Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência aqui com as agavoides. Vou apresentar para vocês 14 delas que eu tenho aqui no meu cultivo e dar algumas dicas de cultivo. Vamos iniciar então aqui com a lindíssima agavóide romeu. Elas estão pintadinhas porque eu passei calda bordalesa nelas. Então, mas estão lindas da mesma forma, né? Aqui nós iniciamos com a agavóide romeu. A linda agavóide romeu. Aqui do lado nós temos a romeu taurus, que a diferença é muito pouca, é uma variação, né? Percebam aqui as folhas, olha. Miolo. A folha é um pouquinho mais fina que a taurus. A taurus ela é mais robusta, não é? Mais larga. Olha aqui. E aqui. Pouquíssima coisa. As agavóides são conhecidas também como planta batom. Porque muitas delas parece que passou um batom mesmo, gente, nas bordas das folhas. Algumas vocês vão ver mais nitidamente essa característica. Aqui na frente é a equeveria agavóide ronepinque. Olha como ela é gorducha. Firme, gorda. Muitas delas que eu vou mostrar hoje, elas estavam numa bacia, como a romeu, que foi uma das primeiras que eu tive no meu cultivo, na minha coleção. E eu tô passando ela individualmente pra conseguir fazer uma manutenção melhor delas, né? Fui trocar o substrato e aproveitei pra deixar individual. Porque é uma característica, né? O substrato que a gente deve usar pras agavóides. A gente fala o básico, mas é um básico com cautela no sentido da aeração, né? Da drenagem. Tem que ser bem drenável, gente. Se você cultivar no tempo, tem que ser bem drenável. Com chuvas. O ideal é cultivá-las mesmo em cobertura, tá? O ideal é cultivá-las em cobertura. Por quê? Por elas terem muito armazenamento de água e as folhas muito apertadinhas. Tanto que é uma dificuldade de fazer mudas por folha por conta dessa característica dela. Muito juntinhas. Então, você vai querer destacar uma folha, mesmo aqui de baixo, ela quebra. Tá? Então, logo mais eu passo a dica de como fazer brotação por folha com maior facilidade. Então, esta aqui é a Honey Pink. Linda. Aqui eu tenho uma pequenininha, que é filhotinho de uma das minhas. Que eu já tive uma enorme dessa, que é a Colorata Brandit. Entra também nas agavoides. É linda. Fica enorme. Mas ela tem um probleminha aí com fungo, com coxonilha aqui na minha mão. Acho que porque eu cultivava ela no tempo, né? Então, tinha muito desses problemas. Mas agora eu coloquei ela aqui na minha estufa. Tenho algumas lá fora, a céu aberto, que eu vou mostrar. Mas porque nós entramos no outono. Olha essa aqui. Tá vendo? Ela brota. Belezinha. Mas está sendo tratada aqui por conta das coxonilhas. Mas é uma belíssima planta. Essa é mais fácil de você tirar a folha. Passando aqui para a área externa. Eu tenho aqui algumas bacias. Que eu amo cultivar em bacias. Mas tem algumas características aí. Alguns prós e contras, né? Quanto a gente cultiva em bacias. Inclusive, se você se interessar, deixa aí nos comentários se quer que eu faça um vídeo explicando a minha experiência aí no cultivo dessas bonitonas. Quando eu digo cultivo em bacias, é no sentido de cultivá-las no tempo. Tá? Céu aberto. Chuva e sol. Então, aqui que está algumas agavoides. Aqui a primeira ébone. Olha como ela forma a pontinha. Tá vendo? A manchinha. Essa é bem antiga, gente. Eu tenho ela há mais de três anos. Aqui eu tenho a Cristimas. Agavoide Cristimas. Olha aqui as brotações dela. Que bonita. Algumas brotam com maior facilidade, né? Outras não. Então, tenho a Lipstick. Que já apareceu em outros vídeos aí. Por conta que ela foi queimada. Olha o miolinho dela. Ela não está tão pintadinha, né? Nas bordas das folhas. Mas é uma linda. Olha aqui. Eles chamam de escapos, né? Essas brotações laterais dela. Aqui neste cantinho da bancada de vidro, eu tenho duas que eu coloquei aqui esta semana. Como eu disse, eu tirei elas de uma bacia das vermelhas lindas. Que é uma outra variação. Então, é o Romeu Rubin ou a Atlas. Equeveria gavóide Atlas ou Romeu Rubin. É a mesma planta, tá? Às vezes a gente ouve, ai, Equeveria gavóide Atlas ou Equeveria gavóide Romeu Rubin. Então, é a mesma. Esta é a mais vermelha de todas. Magnífica. Bora ver mais. Ai, mas vamos dar um closezinho aqui. Na nossa Glauca, gente. Olha que fofa que ela está. Olha. Já mostrei. Vivo mostrando ela. Dá até medo, né? Aqui a sombra. Deixa eu tirar. Olha. Olha. Só para ela não passar despercebida. Não é uma linda? A ideia é deixar aqui todos esses bebês. Crescendo juntinho aqui com a mamãe. Olha lá perto aqui do verde da Glauca. Olha só. Que lindeza. Olha o da Derembege aqui. O destaque dessa menina. E esta, a gavóide Celestia. Não é linda também? Essa é mais fechadinha. Folhinhas mais finas. Também sai as manchinhas. Tá vendo? Isso é típico de algumas gavóides. Tá? Essas manchas. Não é doença. Tá bom? Isso na fase adulta dela, né? Ela já mostra essas manchinhas. Olha lá. Por que a gave, né? Por conta dessas pontas. Aparecem até um espinho bem na pontinha. Tão lindas. Essa é a gavóide Celestia. E essa é a gavóide Atlas. Olha. As a gavóides, gente, são nativas do México, tá? De áreas rochosas. Aquele substrato bem drenável mesmo. Além de passar elas pro vaso individual, eu estou mudando um pouco o meu substrato. Pra ele ficar mais aerado ainda. Colocando menos substrato na mistura. Um substrato que eu compro pronto. Que tem receitinha aqui no canal. Mais casca de arroz. Mais perlita. E... Agora eu diminui esse substrato. Essa proporção. Tô colocando um por um mesmo. Um pra um. Então, um desse substrato. Um de carvão. Um de perlita. Um de casca de arroz. Tão gostando das meninas? Deixa o curtir. E se inscreva por aqui pra fazer parte da nossa comunidade. O que que eu tirei elas aqui, então? Porque elas estavam mirradinhas, pequenininhas, né? Não cresciam muito. Então, botei num vazio individual. Pra elas crescerem como devem realmente. Chegar no limite aí do desenvolvimento delas. Mas estão aqui a céu aberto. Porque entramos no outono. Tá? Porque é um cuidado que a gente deve ter com as agavoides, né? Por ela, como eu já disse, ter as folhas muito pertinhas, muito grudadinhas. Mas ela tem uma tendência a afungar, né? A melar esse miolo. Se a água fica parada aqui, tá? Aqui no meu cultivo eu rego tudo com mangueira, tá? Um esguichinho. Mangueira, geral. Não vou aqui e rego só no substrato. Mesmo assim. Mas ela estava dentro da minha estufa, né? Então, na estufa, eu consigo regar mais cedo do que aqui fora. Porque aqui fora eu tenho que esperar o sol se pôr bem, né? E lá dentro, não. Como é mais protegido, apesar de entrar sol pelas laterais, tem um momento que cessa, que para o sol. Então, ela já está fresca. Eu vou e rego todas igualmente, tá? Então, não deu problema. Com essa rega no miolo. É um tempo para ela secar rapidamente. Porque, por exemplo, você rega final da tarde ou a noitinha. E a noite fresca, ela demora mais para secar. Com isso, a água vai ficar muito tempo aqui parada. Essa umidade. E aí sim, é que vem o problema delas apodrecerem. Ah, gente. Aqui do ladinho delas, tem este, que é o avocado cream. Eu achei ele na internet também como uma agavóide. Equivere agavóide avocado cream. É uma linda planta. Tenho já bastante tempo. Bem gorducha. Então, atenção também aí no cultivo a céu aberto. Porque a propensão de fungar é fácil. Bora ver mais. Ai, mas vamos dar um closezinho aqui. Na nossa glauca, gente. Ai, que fofa que ela tá. Olha. Já mostrei. Vivo mostrando ela. Olha. Só pra ela não passar despercebida. Não é uma linda? A ideia é deixar aqui todos esses bebês. Crescendo juntinho aqui com a mamãe. Bora ver mais agavóides. E continuando aqui na minha bancada de vidro. Tenho mais algumas aqui. Tá? Olha o espetáculo que tá esta lindeza, gente. Deixa eu mudar aqui que eu tô dando sombra. Olha isso aqui. Não é magnífica? Olha. Tá linda, linda também com escapos, né? Ou mudinha lateral. Deixa eu trazer ela aqui pra frente. Pra dar uma viradinha nela. Olha. Olha isso aqui. Coisa mais linda. Magnífica. Então, verde. Olha as folhas assim por dentro, ó. E aí, por isso fala, né? O batom. Porque essas bordas pintadas. Olha a parte inferior das folhas. Essa eu tenho como agavóide Frank René. Frank René. Ela já está. Tomou todo o vaso. Tá lindíssima. Já tenho ela já há um ano. Maravilhosa. Cresce rapidinho essa. Cultivada no tempo. E aí dá aqueles probleminhas, né? De ficar com encharcamento um pouco. Então, ela passou um perrenguinho na primeira primavera. Que são as épocas das chuvas por aqui, né? Que começa aquele sol e chuva. Aí depois eu consegui. Ela adquiriu uma certa resistência. Também pelo tamanho, né? Porque daí cai menos água, né? Quando a planta está maior que o vaso. Porém, entra água do mesmo jeito pelas folhas, né? Vai escorrer pelo substrato. Mas não é maravilhosa, gente? Olha que espetáculo. Mesma forma de cultivo. Aqui no jardim externo. Aí, mais pra cá, temos a Dionysus, né? Acho que é a mais popular, conhecida. Como a Gavóide Estrela, que eu não tenho aqui. Eu tenho uma muito parecida, que eu vou mostrar. Olha. Então, esta é a forma ideal de vocês fazerem mudinhas. Quanto menor a Gavóide for, mais fácil vai ser de tirar as folhinhas. Então, você desenvaza e vai tirando as folhinhas da parte de baixo. As menores, né? Quando diz menor, comparado com uma grandona, né? Como no caso lá, já está adulta. Então, quando elas estão adultas, é mais difícil. Elas estão mais gordas, né? Mais firmes. E essas aqui ainda estão em adaptação. Olha que lindeza. Só tenho essa pequenininha. A minha grande foi acometida pela chuva de gelo. E está bem feinha, gente. Então, eu trouxe essa pra vocês verem as características com maior facilidade. Então, uma boa dica é, quando vocês comprarem suas Gavóides, já tira a mudinha antes de plantá-la, tá? Se você comprou ela por envios, né? Vem embaladinha, sem vaso. Já façam isso. E aí, faz o berçário. Um detalhe que demora muito mais, tá? As Gavóides têm um maior tempo aí pra chegar numa roseta que fique desse tamanho. Isso aqui é um potinho seis. Aqui eu tenho a Red Tip. Echeveria Gavóide Red Tip. Também fica linda. Essa já é bem mais barata. Como a Dionísio, né? Aqui eu tenho uma outra, mas essa eu vou ficar devendo. Mas não está incluída nas 14 que eu vou mostrar pra vocês, tá? Essa eu tinha uma identificação. Mas, pela dúvida, eu acho melhor não falar. Mas vou mostrar, porque quem sabe alguém aqui, por aqui, que está assistindo, sabe. Essa é a Keveria Gavóide Sirius. Ela fica mais rosada, diferente da Ebony. A Ebony é praticamente verde, com algumas manchinhas, né? Algumas bordinhas faz. Essa aqui é nova no meu cultivo, a Sirius. Ainda está no potinho aqui, que veio do produtor. E esta, que eu acho que é uma estrela, mas aí eu vendo as estrelas, as estrelas têm folhas mais largas, mais grossas, tá? Então, é alguma variação. Olha, mais linda, tanto quanto. Tem um esta aqui, muito linda. Tá? Que eu encontrei essa daqui como Cristimans. Então, vou ficar na dúvida entre esta. Olha o miolo, que lindo. Então, são 15 com identificação. E as demais, só pra admirar, porque realmente eu não tenho identificação certa. Olha aqui o batonzinho passado na bordinha. E eu concluo o vídeo, então, com a mesma imagem do início. Com a Equeveria Gavóides Romeu e a Equeveria Gavóide Tauros. Romeu Tauros. Um grande abraço. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.